E aí galera que assiste o canal Pai Luciano Terecou, Edu Maranhão, tudo bom com vocês? Dia 20 de julho foi feita uma postagem no Face, coloquei três moças lá pra o Pai Luciano contar uma história e vocês comentaram e 80% dos comentários ganhou a Pombogira, eu não sei se é Pombogira, eu vou saber agora, né? A Maria Navaia, tava com Dona Maria Mulambo, Sete Saia e Maria Navaia, então com 80% Maria Navaia ganhou para o Pai Luciano contar a história, a vivência dela aqui na Terra, a passagem dela. Então a gente tá com ele, Pai de Santo Luciano, da tenda Templo da Esperança de São Luís Gonzaga do Maranhão, há mais de 30 anos que ele está aí como zelador de santo, Pai de Santo, então vamos nós aqui com ele. Bom dia, Pai Luciano, pode começar a história dessa moça. Bem criança, como eu a ver com o Exu, todos são interligados de um só. Maria Navaia, ela não é o resíduo original do Exu, ela é a diferença entre um Exu do resíduo original. Porque na criação dos sete Exus, que são as sete mulheres que foram criadas, foram sempre, cada uma criada, uma outra diferente. Então a Maria Navaia, ela era uma mulher, né? Que na realidade, nós que conhecimos, quem conhece a história do Exu, chama ela que era a Flana Maria Bonita, que na realidade é a mulher de Lampião. Depois da moça dela, como ela era canhaceira na época, por esse segredo, se você buscar essa história aí a fundo, todos os gestos, eu descobri quem é Maria Navaia, pelas essas simples palavras, Maria Navaia e Maria Bonita eram as mulheres mais reforçadas do segredo. Então era uma só. Só que daí, pela morte dela, como ela foi morta nessas batalhas, ela foi interligada junto a Maria Bonita. Então Maria Bonita, no caso também do Regasco, Maria Bonita foi muito repalente, e vocês sabem, quem já ouviu contar essa história de Maria Bonita, Maria Bonita botou fogo no inferno, justamente no caso de todos os seus cangazos. E daí, ela juntou-se a ela e ficou escolhida por Maria Navarra. Então Maria Navarra é uma alma desencarnada, que justamente foi criada por Maria Bonita, para ser a segunda pessoa de Maria Bonita. Então, como ela era do cacaço, tudo dela era com sangue, ela se transformou em Maria Navarra. Mas no setor espiritual, os conceitos de ficar junto, ela é a própria Maria Bonita, na segunda versão. Só que uma versão totalmente diferente, porque Maria Bonita é a relíquia original do Exu. E Maria Navarra já é a segunda parte da história. dos Exus mais velhos, dos Exus, mulheres mais valentes, mais, não é assim que se chama, mais terríveis, que fizeram cada coisa pesada. E hoje, o trabalho nesse setor é tão tal, que Maria Navarra, todas as versões de Maria Navarra são sempre com ferramentas, como gilete, como navalhas mesmo, não é faca, não é facão, não tem nada a ver uma coisa com a tela, são sempre, os pontos delas são ligados com sete navalhas, são compradas, navalhas antigas, montadas, para poder sustentar este ponto. E é um ponto que também não é muito eficaz nem aconselhável para todas as pessoas lutarem, mesmo porque ela corta. Por exemplo, se ela não gostar de um homem que é sexual, como é que se chama, que ele tem uma maneira como nós chamar, que ele é gay, se ela tiver muita revolta, ela corta, né, ele, inclusive a parte íntima dele, que isso eu já vi aqui no nosso setor, acontecer com um amigo da gente. Então, hoje, é um conselho que eu dou para vocês. Vocês realmente não entendem quem é esse Exu. Então, esse Exu, ele é um pouco, ele não é perigoso, ele é um pouco revoltado por certos segredos da história. Como todo Exu é, dependendo de quando você vai lutar, porque hoje um Exu, ele pode mudar a vida de uma pessoa para bem, mas também pode destruir a vida de uma pessoa, dependendo da raiva dele, conforme o mundo vai lutar. Porque o Exu não é para você estar com ele, exufruindo dessa história, com sistemas fora do padrão, porque ele já é condenado por uma pior coisa do mundo do mundo. E se você transforma ele nessa coisa mais pior, fica mais difícil ainda dele te ajudar. Então, Maria Navalha é essa versão. E se você estivesse a fundo dessa história, você realmente descobrir quem é realmente o seu trabalho. É esse Exu que eu estou dizendo para vocês. E ela é essa segunda versão de Maria Navalha. E essa história, eu acho que muita gente tem dúvida. Até eu. Eu gostaria de saber se... Porque tem a parte da malandragem, né? Eu gostaria de saber se ela é uma pumbogira ou se ela faz parte da família lá dos malandros? Porque eu já ouviu essa história? Não. Ela tem uma parte malandragem por você buscar a história de Maria Bonita. Maria Bonita era a mulher de Lampião. Ela que era a malandra do segredo. Ela que tinha tudo. Então, como na época eles tiveram uma grande... Entre José Pilistra e Lampião, eles, na realidade, se transformaram nesse sertão. Eles são os Exu malandros do carrasco do sertão. Eles são os Exu sertanejos do sertão mesmo. Da bagunça, da festa, da hiarquia. O tempo é tão tal que ela veste que nem homem. Ela usa a ferramenta que nem homem. Tudo isso é o segredo dela. Se você olhar a diferença, Maria Navalha se chama, na realidade, a dona Maria Bonita do passado que voltou mais como Exu. Porque nem foram salvos por causa disso. Tá certo, galera. Galera, bem aqui tem os papelzinhos. Eu peço que o senhor pegue aí embaixo pra mim. Aqui. Pode pegar com o bicho mesmo. O depósito mesmo. Aí eu gostaria que o senhor tenha algumas palavras em escrita. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas pequenas palavras que tem aí. Sobre o tema. Exu. Exu. Quais são os primeiros Exus deles? Quais são, se não me engano, as principais? Função. As funções dos Exus. Do Exu. Não, Banda. Não, Banda. Olha, a função do Exu, não, Banda, é descarregar. A função do Exu, verdadeiramente, não, Banda, é descarregar o corpo, descarregar trabalhos pesados e fazer as caridades. Porque o Exu veio, não, Banda, pra caridade. Pra trabalhar com a caridade. Agora, as pessoas usam o Exu pra todo tipo de trabalho, até realmente pra fazer o mal para as pessoas. Só que o Exu não, não Banda, ele não é pra isso. O Exu não Banda, ele é pra descarregar. Ele é pra fazer caridade. É pra abrir caminho de pessoas, estar com problemas. É pra fazer a interligação entre o homem e Deus. Pra que eles possam ter força suficiente para cada trabalho pesado que vem na sua casa e nos seus terrenos. Certo. Pode tirar outro aí. Sim, encantados. Por que encantados? Porque o encantado são aqueles que se encantaram antes de nós. Antes de nós virmos com o povo de Légua. Todos eles são encantados. Porque se alguém sabe essa história, Légua não morreu. Légua é o monte de Cristo, o tempo de Moé, a criação onde o povo fala que foi o primeiro ouro que pisou na terra antes mesmo que Moé descesse. Então, eles não morreram. A maldição deles foram se transformar em encantados. E daí saiu uma geração de pessoas que se perdem, que se perdiam e que ninguém nunca achava. Nunca achava, nunca achava corpo, nunca achava osso, nunca achava nada disso. Então, esses que perderam essa história e também perderam-se nas águas, viraram-se encantados. Então, eles são encantados. Certo. Doutrinas. Doutrinas. Maria Navalha. Como é? Satilo. Satilo. Acho que são desencantados. Maria Navalha, Satilo e tem outra bem embaixo, que eu não lembro. Leonesa. Leonesa. Doutrina. Eles querem saber o que é doutrina? Acho que é doutrina de algum deles. Eles querem saber doutrina? É, se existe alguma doutrina deles. Existe, né? Leonesa existe, mas o que eu falo é leonesa. É satilo também. Tem vários grupos de satilo, porque satilo é légua, né? Na mesma corrente, só que agora na mente não está decorado para mandar para vocês. Mas existe isso em alguns setores de doutrinas do Maranhão. Por exemplo, légua, vocês só acham no Maranhão. No Maranhão existe vários setores que têm a doutrina entre satilo e leonesa. Leonesa é a marca do lado aqui, hein? Tem esses grupos, a maioria, eu não sei se... Porque hoje o povo não canta quase doutrina mais antiga, né? Mas se vocês buscarem algumas, alguns grupos, até eu vou passar a doutrinar algumas doutrinas desse povo mais velho, como de satilo. Leonesa nem precisa, porque se vocês busquerem, tem um grupo que canta leonesa. Agora, Maria da Valha, doutrina dela é uma hierarquia de santo. Eu tenho ela, mas num livro mais antigo. Como eu não sou muito fã de mexer na setor lá dela, porque eu acho que não está preparado tudo para isso, eu não tenho ela muito decorada. Mas esses dois de baixo, satilo e leonesa, vocês depois vão vir, porque eu vou mandar para vocês aí. Ah, legal. Terecô. Terecô. O Terecô, ele foi criado em Terecô porque é uma dança mais agitada, é uma dança mais espaciva, é uma dança mais animada. Terecô é que nem tampou de crioula. Tínhamos o tampou de crioula, tampou de crioula, papá, papá, que é um tampou agitado, bonito e tal. Daí surgiu o Terecô no Maranhão, aqui, inclusive aqui, Bacabal, Samosa Zaga, Petreiras, Codó, toda essa região aqui montada, nós usamos o Terecô, porque nós criamos os pontos mais elevados, mais agitados, que chamam mais atenção. Misturamos com a mina, porque nós abrimos sempre com minas, que minas ele chama uma corrente, e o Terecô é um bom simbago, o Terecô é que nem um forró, o forró mais antigo é mais animado, o forró mais lento é aquele velho, e as mãos ficam com antes. Mas hoje o Terecô é uma dança, é um setor mais elevado, mais animado. Se você vai para o Terecô, olha, o Terecô é animado, o Terecô toca muito bem. Então, o Terecô é um segredo do Maranhão, exclusivamente Bacabal, Codó, Samosa Zaga, e toda essa região aqui, que é próxima, que são mais ou menos 12 cidades, que tem o Terecô, que é aqui mesmo, nessa segurança, como São Mateus, Alta Alegre, vamos lá, Tristela no Vale, Pedreira, Lima Campo, essas regiões aqui, que vem Pelitoró, Provatar, são a região do Terecô. Essa cidade aqui perto é que coloca Terecô, já sabe nele, já muda, como em São Luís, em outros lugares aí da nossa região que não toca Terecô. Ele toca uma mina fundada, uma mina traçada, eles tocam uma mina mais lenta, uma baralhada, tudo isso ligado no Maranhão. Mas o Terecô é nesse fundamento, é criado por Codó, Bacabal, São Luísa Zaga e São Mateus. Foi criado o Terecô nessas três cidades. Certo. Tem mais algum, não? Eu tenho. Mediunidade. Mediunidade. Quantos tipos de mediunidade existem? Na Umbanda, eu acho que é isso. Duas são elas? Quais são? Não, eu acho que é quais são elas. Eu acho que são mesmas. Olha, a mediunidade, essa, eu acho que não são só duas. Porque na minha, na minha, como é que se diz, na minha memória, me sai dessa história. Existe o médico incorporante, que é o médico que incorpora, existe o médico que tem só visões, ele só vê as coisas que vai acontecer, que são de previsões, né? Existe o médico, o médico mesário, que é um médico que trabalha em mesa, que é um médico que ele não dança, que ele não, como é que se diz, todo o trabalho que ele é naquela mesa, né? Que ele também, ele incorpora, mas ele não dança, ele não, ele faz os trabalhos deles ali parado, sentado na cadeira. Então, esse é o médico mesário e um médico incorporante, que é o médico de dança, que é o médico de mistério, que é o médico de cabeceira, que é o médico espalhado, que é tudo isso. Que recebe todo tipo de cantado, todo tipo de churro, todo tipo de guias que vier. Qualquer maneira que ele vier, eles são nesse setor. E tem um pedido de visão, que ele não incorpora, mas ele vê tudo. Ele sonha, todo sonho deles é real, toda virtude dele é certa. Então, ele é que nem os cigarros antigos, que não baixavam espreito, ele lia a mão, ele via tudo aquilo ali na tua mente. Esse é o tipo de mérito que existe no nosso setor. Certo. Uma ex-cusa para falar disso. Filho de leíva. Olha, essa pergunta fica um pouco embaralhada para dizer para vocês, mas filho de leíva. Eu acho que é família de leíva, não é não? Acho que é. É família de leíva, é. Aí, o quê? Família de leíva. A família de leíva são todos, normalmente, daqui do Maranhão, daqui do setor, que são tantos leíva, que você não imagina nem para conviver mais. Mas, na verdade, a família de seu leíva são dois. É ele e tem dois filhos. Seu leíva tem dois filhos, que uma se chama Maria Légua e o outro se chama Mandaré. Então, esses dois filhos são os filhos, seu leíva. Tipo, filhos, assim, legítimos. Filhos legítimos. Agora, filhos de adotinho, seu leíva tem muitos. Seu leíva tem Mariana, seu leíva tem Oscar, seu leíva tem o Légua. É uma região de Légua daqui do Maranhão. É, Raimundo Légua, é todo mundo aí nessa história. Então, tem muito Légua que nem todo mundo conhece, na realidade. Mas, aqui no Maranhão, muita gente, não sei os mais novos, mas os mais velhos, conhece muitos Légua aqui também no Maranhão, porém, ali também tem uma região de Légua. Entendeu? Então, a história da família de seu leíva é louca. É como eu já expliquei no começo. Légua é uma criação. Légua é uma história que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem seu leíva. Nunca vimos, como você nunca viu mais tarde, seu leíva. Porque, realmente, nós mesmos, eu de público e mesmo, conheci todo o meu povo, foi ligado a seu leíva. Tio, bisavô, tatarabu, todo mundo tinha essa corrente de seu leíva. Só que eu nunca vi o rosto dele, pessoalmente. Eu já vi o recetado na cadeia, mas realmente, vou dizer para vocês que eu me gostei, eu só sei que diferente era o que o povo fala é. Mas, nessa história, seu leíva é muito diferente. Aliás, um velho leíva, de verdade, eu não conheço. É porque ele não mostra o rosto? Ele não mostra o rosto. Ninguém nunca viu o rosto dele. Porque, quando eu vi ele falar, eu tinha essa época de sete anos de idade, e eu vi ele conversar ensinando o meu, ele sempre dizia. Aqui, leva-nos de doar, uma banda de fazer bem, outra de fazer mal. Só que ela foi totalmente diferente dos que a gente deu hoje. Mas, ele nunca disse. Eu ainda perguntei, porque era muito curioso. E por que você não aparece com o preto? Ele disse, porque não posso. Não sei porquê, mas eu carinho para vocês que essa resposta eu não vou dar para vocês, porque eu nunca consegui. Mas, eu não sei qual é o resultado. E também, nunca vi ninguém dizer. Eu vi seu leíva. Se eu leíva, é assim assado. Tem o olho azul, tem o olho preto, tem o olho preto, tem o rosto lindo, tem o rosto branco. Não sei. Mesmo que, se você for olhar, leva-me hoje, aqui no Maranhão, é o setor maior de magias e mais poderosas. Hoje, eu não conheço mais essa magia no Maranhão, como ela existia. Mas, talvez ela tenha, né? Muito incubada, mas a magia do Celebre era realmente um respeito muito grande nesse setor. O senhor diz assim, hoje em dia não existe mais, é isso? Não, eu acho que existe. Não está mais como era, ela não é mais aquela magia de respeito, aquela magia de... Hoje, aqui, nós temos uma festa que o senhor leva ao Giro. Hoje, aqui, nós temos uma festa que o filho entrega, a família entrega, está toda ali na ilha, vamos ver o que é. E aquele respeito se tornar como antigamente acontecia. Porque tem muitas coisas que desrespeitam. Tem muitas pessoas que mudam a situação. E não é assim. Como vários outros tipos de cantado, como o Exu. Vamos direto para o Exu. O Exu, antigamente, você só via o Exu para trabalho, para descarrego, para comprigação, dança deição poucas horas. Hoje, não. Você vê o Exu à noite, o dia, a bagunça e tudo quanto. Então, isso mudou totalmente o ritmo da nossa humana realmente no Maranhão. Certo. Bombagira. Bombagiras. Bombagiras. Quem são? Quem são elas? Quem são elas? As antigas rainhas, as rainhas que se deixaram levar pela vaidade. Como várias mulheres de hoje, que têm condição que não é rico, mas que trabalha demais, que não dá atenção, que não olha para a mulher. E ela se torna amante dos empregados, amante dos que trabalham nos servidores e se transforma em uma própria compagira. Como realmente, hoje, nós vemos na vida real. Antigamente foi assim, porque os rezes não tinham tempo. Se você olha os filmes, as histórias, as novelas, você vê que o rei não tem muito tempo para a senhora da casa. E hoje tem exemplo, pela minha visão, o que acontecia no passado. E realmente as bombagiras foram essas. Só que aí tem um outro segredo lá atrás, no passado, que depois da posse de várias mulheres do tempo, foram escolhidas e os salvas que se perderam, tudo isso. Então, nessa hierarquia, para você descobrir realmente quais são as verdadeiras coragiras do tempo, tem que saber muito bem, tem a cabeça muito limpa. Mas uma história eu digo para vocês, se vocês olharem a realidade de hoje, para no passado, ela está indicando quem são realmente as coragiras. Não são todo esse ralé do povo que o povo diz hoje, mas as verdadeiras coragiras eram rainhas suplemas. Umas que gostavam de muitos luxos e outras que tinham luxo, mas gostavam de pobreza e mais atos. É assim que é a história de coragiras. Eu fiz uma postagem no Face do Luciano e muitos fizeram perguntas. Eu até mandei algumas para ele no celular e a gente vai... O senhor pode responder algumas delas? Acho que foi três que eu selecionei. E se eu não me engano, está aí no celular, vê se o senhor encontra. É. Deixa eu olhar aqui. Eles seram que nessas... Foram muitas, mas eu achei mais interessante essas três. A gente tem uma que diz assim... Gostaria de saber qual... Os meus... Orixás. Tem o nome dela bem aí, só eu falo o nome dela. É uma menina, se não me engano. Selma Barras. Barras. Selma Barras. Para saber quem é orixá de uma pessoa, você tem que saber o dia do nascimento, da semana e a conjugação. Porque muitas vezes tu nasce segunda-feira, tu nasce terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a semana inteira. Então, cada dia da semana é conjugado com um orixá ou dois orixá diferentes. Então, na hora de descobrir essa realidade, você tem que saber realmente o dia da semana do nascimento. Por exemplo, quem nasce segunda-feira? É difícil poder deciflar quem é realmente o orixá, porque vem o dia da semana e vem o seu signo e o seu nome colocado ao santo. Por exemplo, francisco nasceu o dia de São Francisco. São francisco era segunda-feira. E São francisco do orixá é? Vamos caçar lá na história. Então, segunda-feira é conjugado com o trem do orixá. É, vem lá, é, 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 santo, vem lá o xangô e vem lá o exum não é regra-se só. Então, esses três setor, é muito difícil para tu deciflar. se aquilo vai resolver em que você descobri que é hoje a melhor mundo. Então, por isso, quando vai se preparar alguma história de santo, tem que saber realmente o dia que ele nasceu e vamos tentar cifrar quem é quem, para não bater de frente e se transformar numa perturbação de vida. Certo. Teve outra aí do Emmanuel, se não me engano. Alisson. Aqui tem o Elfim, né? Liga, não, mas daí foi que ele está... Eu gostaria de saber se tem se tem feitura no Tereco se inicia orixá e tem jogo de busco. Eu acho que é o Alisson o nome dele. Tem. Deixa eu dizer para vocês. No Tereco tem feitura. Tanto tem feitura como tem pessoas com um corpo que jogam dependendo da sua dedicação. limpeza do corpo, porque quem joga busco tem que estar limpo três dias ou sete dias para que ele joga busco. Ele não tem que beber, ele não tem que fumar, ele não tem que ter relações se ele vai jogar busco. Por exemplo, as pessoas hoje jogam busco de qualquer hora que você chega lá. Mas nem tudo isso é normal. Porque muitas vezes você vai jogar busco e não vai contar metade para ninguém. A mesma coisa é jogar baralho. Se você não está preparado para jogar cartas de baralho, você vai acabar jogando errado. Olha, aí o ano passado saiu uma missão de pessoas descobrir quem era o maior dentro do lado não sei o que lá do santo. E muitas pessoas que liam cartas e jogavam busco eles se confinavam muitos dias para poder falar a verdade. Porque o erro das pessoas hoje é dizer não, eu sou preparado eu sou feito para jogar baralho jogar buscos. Mas será realmente que você está preparado nessa hierarquia nessa limpeza de cor você está limpo para isso. Você não fez nada que possa atrapalhar o seu raio de luz que vem desse orixá porque é um orixá muito fino é um orixá muito limpo e um orixá verdadeiro realmente. Que no caso do Búzio no caso desse mistério só vem dois orixás e dois orixás e um deles não é nem considerado como orixás é considerado como a luz que Deus botou na teca para iluminar cada pessoa no caso é o Xumaré e o Xum eles são os orixás mais aperfeiçoados e mais a metadeira da cirurgia então não adianta você concordar ou discordar ou dizer não tem ou não tem só precisa disso não é para todo mundo isso não é uma matálica que você chega lá e não eu sei jogar blusa e chega lá lá você tem que ter preparo para isso não é só o preparo de feitura de santo é um preparo de corpo um preparo de mente limpeza se você não tem isso não adianta você pode ter um recinto preparado porque o pré recinto preparado seja lá no corpo você pode ter o santo no rei lá mas se o seu corpo está assunto sua mente tem perturbação você nunca vai acertar nem jogar blusa e nem jogar cartas tá certo galera essa foi uma pequena entrevista de 30 minutos vamos dizer assim o pai de santo Luciano da tenda Tempo da Esperança aqui em São Luís do Zaga gostaria de agradecer por mais essa honra que o senhor deu para mim e para todos nós aqui do canal muito obrigado obrigado a vocês boa sorte para todos vamos desculpando se algumas coisas não saem no barco de todos mas é assim é o que eu dico para vocês para participar do santo você não tem só fazer o santo você tem que preparar na cabeça se você não tem preparo de cabeça de mente limpeza no corpo descanso supremo para esse trabalho você nunca vai conseguir fazer o que você quer então para você dentro disso você tem também ter descanso na cabeça e orientação do seu mente em tudo o que você vai fazer aí sim você consegue fazer o que você acha melhor tá certo brigadão e até mais obrigada tchau tchau a todos tchau tchau